Dez mudanças, eu estou absolutamente certo do que falo, ocorrerão na vida da igreja caso Bolsonaro perca a eleição. Primeiro, fim dos atos de profanação nos cultos. Eu jamais vi tamanha falta de temor em toda a minha vida. A atenção da igreja tem sido desviada da pessoa bendita, do Criador, a fim de ser fixada num mortal. Não veremos mais nos templos pessoas gritando mito e momentos de adoração transformados em comício. Segundo, milhões de membros das nossas igrejas, gente preciosa a quem devemos amor, não vivenciarão mais a decepção de ver a liderança da igreja dar apoio institucional e incondicional a um político profissional e seu projeto de poder. Quem começou essa divisão no seio da igreja foram os defensores de Bolsonaro. Lula jamais ocupou e jamais ocupará esse espaço no protestantismo brasileiro. Terceiro, os crimes, fracassos e incompetência do governo não cairão mais na conta da igreja. Quarto, a igreja, em razão da ligação entre sua imagem e a de Bolsonaro, não causará mais escândalo a pelo menos metade da população brasileira, que jamais votaria em Bolsonaro. Quinto, seremos poupados da presença entre nós de uma pessoa de espírito profundamente contencioso. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 10, lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Bolsonaro, lamento dizer, destila ódio. Esse espírito está hoje fortemente presente nas igrejas do país. Como uma igreja que se diz conservadora, dá apoio a comportamento tão distante do ideal cristão de amor. Amor que se expressa em atos de cortesia, doçura, perdão, bondade, domínio próprio. Sexto, a igreja, por não ter mais um político de estimação com o qual mantém relação subserviente, a crítica, fará o resgate do seu chamado profético. Deus tem uma contenda com as igrejas do nosso país, que por cegueira, impiedade, falta de amor, orgulho, se mantiveram caladas durante os penosos anos da pandemia, nos quais cerca de 700 mil pessoas perderam a vida. Em dias de fome, desemprego e luto, a igreja se calou perante a impressionante falta de empatia do presidente da república. Sétimo, os cristãos do país não vivenciarão mais o constrangimento de terem de justificar o seu apoio a um governante que defende a ditadura militar, celebra a memória de torturador, declara que praticaria canibalismo. Humilha mulheres, dissemina a cultura de arma de fogo. Oitavo, a igreja não verá mais a defesa dos seus valores ser feita sem misericórdia, elegância, sabedoria. O bolsonarismo se propõe a supostamente defender o cristianismo, mas da forma mais irritante possível, fazendo com que milhões passem a querer praticar justamente aquilo que a igreja considera pecado. Olha, pergunto a você, caiu, nesses últimos quatro anos, o número de abortos no país? Os brasileiros passaram a observar a ética sexual da igreja, por exemplo? A cultura foi redimida para Cristo? Nono, a igreja ficará livre das constantes ameaças de golpe militar que ameaçam frontalmente sua liberdade de profetizar contra a autoridade pública. Num regime de exceção, eu não poderia postar esse vídeo. Os que protestam contra esse governo, hoje, só não foram calados porque as instituições democráticas os defendem. E, por fim, décimo lugar, voltaremos a depender apenas do Espírito Santo e do poder do Evangelho de Cristo para mudar o rumo da nossa nação. Jamais precisamos, na história do nosso país, do apoio do Estado para fazermos a igreja crescer. Não tenho a mínima dúvida de que pecamos ao perdermos de visto o fato de que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Igreja! Não corra pecaminosamente para o palácio em busca de ajuda. Você tem acesso ao trono do rei do universo. É isso.